Show de bola, sair cedinho, pegar os ventinhos da manhã, até meio-dia, suave. Bora galera, lá para a Lagoa Formosa, Lagoa Maravilhosa lá até bater a meta hoje, maluco. Trinta e nove. É, bora fechar essa planela aí, assumir a liderança. Brasília Katsun, aí ó, tudo pronto, dois Kats, panchinha, tudo em cima. Vamos pegar um zero. É isso aí galera, seis horas da manhã, partindo para a Missão Lagoa, solta ali ó, acabou de nascer, a gente vai pegar a estrada agora, partindo para a Lagoa. Fui na rua pra brincar, procurar o que fazer. Fui na rua, cheira cola, arrumar o que comer. Fui na rua, joga bola, vê os carros correr. Toma banho de canal quando a maré enche. Quando a maré enche, quando a maré enche. Toma banho de canal quando a maré enche. Toma banho de cana quando amareche Toma banho de cana quando amareche Toma banho de cana quando amareche É pedra que apoia a tábua, madeira que apoia a telha Saco plástico, prego papelão, amarra saco, cava buraco, barraco Moradia popular em propagação, cachorro, gato, galinha, bicho de pé E a população real convive em harmonia normal Faz parte do dia a dia, banheiro, cama, cozinha no chão Esperança, fé em Deus, ilusão Quando amareche, quando amareche Toma banho de cana quando amareche Toma banho de cana quando amareche Toma banho de cana quando amareche Fui na rua pra brincar procurar o que fazer Fui na rua cheira cola arrumar o que comer Fui na rua jogar bola ver os carros correr Toma banho de cana quando amareche Quando amareche, quando amareche Toma banho de cana 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 quando amareche Quando o mar enche Quando o mar enche Quando o mar enche Quando o mar enche A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.